Tá com cara de triste, correria, né? A gente acabou de chegar de viagem. Tô cansada, três horas de voo, mas eu vi uma coisa ali na sala que me animou. E esse leitinho pra quê? Então, esse leitinho aqui é pra dar pro nenenzinho que tá ali. Eu não gosto muito de um lindo novo, mas... Então por isso você vai dar um leitinho pra ele, né? Então. Você vai querer mamar a tua vida? Você vai voltar e você vai brincadeira lá pra ele, cadê? Aí eu ouço a voz dele. Aí eu ouço a voz dele. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá. Você vai conversar com o nenê? É assim, pai? Dá licença. Tudo bem, irmão? Fomos apresentados ainda. Prazer, né? Prazer. Nossa, que cheiro bom. Tem que ser, né? Tá cheirozinha, pai. Eu te perguntei uma coisa. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Ah, um bebezinho, né, Tog? E você, quantos anos? Quantos anos você acha que eu tenho? Quer ver? 20, 24. Cara, eu tô acabado assim. Tá acabado, hein? Mas eu tô chegando agora, pai. É, eu tô cansada, né? Tô cansada, é. Não, 22. Tem 20. Você tem 20. Mas você tem... Cara, você é novinho demais. Não, mas você me daria quantos? É, eu daria uns 19. Você me daria? É, daria. Você tá solteiro? Você namora? Eu? Eu tô enrolado ainda. Enrolado? Ih, pai, não tem isso aqui na mansão, não, brother. Entrou, tá solteiro. Perdeu o contatinho lá, pai. Aí fodeu, né? Ô, Tog, eu nunca fiquei com um menino novinho assim, sabia? Nunca? Nunca. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu não sei. Será? É, vou fazer aquela pergunta pra ele. Quanto tempo faz que você não faz alguma coisa pela primeira vez? Mano... Faz pouco tempo. Mas pouco tempo? Nossa, fiquei curiosa. Mas agora pode falar o que você fez? Pela primeira vez, você fala? Mano, eu fiz muito bagulho. Muita coisa. Não, não, até... É, foi meio vago. Seria mais objetiva. Não pode falar? Acho que não pode falar, não. Vai dar restrição, vai dar restrição. É pra você. Oxe, você já veio com esse bagulho de novo? Não, então. Mas dessa vez agora eu vou te apresentar da maneira certa, entendeu? Vamos ver se vai dar certo, então. Vamos ver. É uma droga. Se você não gostar desse leitinho, pode dar leite de peito também. Se quiser mamar, que você é um neném, né, cara? Ela tem que cuidar, velho. Posso levar ele? Você ficou vermelho? Eu fico perdido desse jeito. Ele tá vermelho? Será que eu posso levar ele pra cuidar, Tog? Olha lá no meu quarto. Espaçoso. Fala pra mim, eu acho que ela tá sem sutiã. Pergunta pra ela. Eu percebi mesmo. É porque eu não gosto de sutiã e nem calcinha. Você sabe disso. Caralho. Foda. Não, eu não uso. Eu tô sem ar de sutiã. É sério? Eu tô sem calcinha? Tô. Ali, pai. Não, eu não sei. Nunca. Esse bagulho vem pro canal? Deu ruim também, mano. Caralho, viado. Eu tô fodido. É o seu enrolado, é? Então, mano. Mas enrolado não é namorando. Não, mas é um bagulho sério, Togê. Um bagulho sério que não namora? Você não quer mamar, né? Eu vou botar... Não, mamar nós até queira, né? Mas não dá, pai. Mas não pode. Qual foi o... Ah, mamadiana tá suave, né, mano? Tá suave, eu acho. Posso fazer aquela pergunta pra ele? Pode fazer. Quanto tempo faz que você não... A Japa tá aprendendo. Tô com a Helena. Faz uns dois meses, gente. Dois meses? Faz dois mil que eu conheço a mina, tá ligado? Eu tava pato. E você não rolou ainda, pai? É, eu piso fogo. Tem que pisar fogo, cara. Como é? É sério? E aí, Japa? É que o bagulho é mais sério, tá ligado? E aí, Japa? Dois meses... Dois meses, muito tempo. Ai, mas eu vou precisar cuidar dele mesmo, então, que tá precisando de cuidado. Eu acho que isso aqui é assédio, gente. Isso aqui é assédio. Eu sou de menor, eu tenho 18 anos. Você tem 18 anos, você tá de menor que a 1, 2, 1. Eu fiz recente, 18 anos. Pai, qual foi a última vez na sua vida que você recebeu uma pressão dessa com um torpedão? É, eu sou meio... Mano, todo dia. Todo dia você recebe a pressão assim? Ih, filho. Você tá lá firme e forte. Explica pra galera quem é tu, pai. Rapaziada, eu sou o cara que canta... Ô, Juliana, o que tu quer de mim? E aquela lá também que vocês conhecem. Então vai já se preparar na rabatão a matar pão. Você dá rabo na... Eu dou rabo no tapão. O músico estourou, né, pai? Mudou tua vida essas músicas? Oxe, pra caralho, isso é louco, mano. Eu vim parar aqui, né, man? Sou maromba, isso é louco. Caralho, pai. Conheceu o Toguro, caralho. Eu tô em estes, mano. E tu que escreveu as letras mesmo? Eu que escrevo minhas músicas, mano. Então você gosta de dar tapão na raba? Depende, bebê. Depende do quê? Depende da pessoa. Eu gostei, gostei, gostei. E aí, pai, teu pai é solteiro ali, pai, não? Hã? Seu pai é solteiro? Não, meu pai é casado, nem tem, pai. Nem tem, tá? Vai dar uma, quem é seu pai, não é o seu pai? Meu pai é casado, nem vai, nem vai. Mas só quero saber quem é. Nem vai, ele não quer nem mostrar. É o careca não, né? É o outro ali, ó. Esse aqui, se você for, você morre. Oi, pai. Tudo bem? É o mocelho, oi, pai. Você tá vendo aqui, né, assediando eu aqui, ó. Tá vendo me assediar aqui, né? O pai correu, pai. Eu já dei um fora nela ali, ó. Vocês se parecem. Uai, ele é meu pai, né? Mó bonito, seu pai. Tô brincando. Eu não sei essas ideias, não, hein? Tô brincando. Ou é ele, bicho. Ah, então já mudamos, né? Então, quer dizer que tem uma possibilidade. Deu cuidado de você. Pode ter, pode ter possibilidade. Mas você vai deixar mamar? Agora que, agora? Pode ser. Vamos fazer aquele teste. O teste do peito? Sim, pai. Como que é esse teste? Pela cara, a gente quer sua opinião, pai. Pela cara dele, ele acha que é aqueles meninos que querem silicone. Vamos ver? Acertou, aceitou. Você gosta do silicone também? Não, mas velho, que tiver. Não, pai, senta aí que você vai ver um negócio ali. Calma. Pera aí, como assim? Ela vai... É uma opinião. A gente quer sua opinião, pai. É, porque a gente tá aí num negócio assim, eu coloco silicone, não coloco e tal. Aí, mostrei pra algumas pessoas, eu falo, não, não bota, bota. Aí, a gente começou assim, não, você acha que deve colocar silicone ou não? Tá. Olha, eu tenho quase 100% de certeza que ele vai dizer que... Posso mostrar? Ai, tu que manda, bebê. Eu tô aqui, já tô aqui já. Você acha que deve colocar silicone? Caralho. É bonitinho, né? Eu acho bonitinho, eu acho bonitinho. Não é bonitinho? Meu Deus, já comemos a mão cá. Não, dá pra dar uma mamada, tá ligado? O que é aí, partiu? Não, é... Tem que ser ligado, você acha que... Oxe, vida, se você colocar fica da hora, mas... É bonitinho, você tá bem? Eu não ligaria não, mano. É bonitinho também. É bonitinho. Sozinho e tal. Ah, eu gostei, mano, eu gostei. Macinho. Caralho, eu ia falar um bagulho aqui, mas deixa eu... Não. O que é que você achou? Ela tem cara de bandida, pô. Não sei, tem muito cara de bandida. Eu tenho cara de bandida? Você quer ser assaltado, pô. Já perdeu o celular, já. O problema é ser assaltado. O sarol tá aceso, já, pô. Tá acesinho, mano. Ele sempre fica assim. Caralho, viado de ser. Primeiro dia, pô. É o meu primeiro dia, mano. Tô aqui, acabei de chegar. Acabei de comer um bagulho aqui. Vou tirar leitinho. Tomei logo um suco. E trouxeram um leitinho. Não, achava... Trouxe leitinho pra você. Eu achava que era só nos vídeos, né? Que não mostrava nada, mano. Você acha que não mostrava? Caralho. Mano, mas pra ser sincero, eu mamava. Mas eu não falei o quê? Eu acho que é mais fácil. Se você me der o leite, eu tô te dando leite, né? Ué, né? Faz uma troca. Se eu te dou leite, você dá leite também. Primeiro você dá o seu. Gostou da mansão, pai? Viu a te mistura aí? Oxi, bom pra caralho. Isso é louco. Eu fui lá no estúdio ali, ó. Vai cantar uma música depois aí? Vai produzir uma? Bora. Tem gente que produzir? Tem agora. É? Aqui não para, pai. Que hora soou? Oste. Oxi, não é vara à noite. Olha aí, bebê. Derramei leite, Nini. Manda o brinquedo analisar o peito. Acho que ele namora, vai dar uma roda. E aí, brinquedo? Esse peito não vai ter. Não é graça. Quando eu não saio no meu site, todo mundo já vai ter visto. Meus peitos. Eu saco a dúvida aqui, pai. Você não quer saber um bagulho? Eu saco a dúvida aqui.